Tua palavra, deixe-me até que me se deixe só te enganar Usa-me, Senhor, usa-me Tua palavra, deixe-me até que me deixe só te enganar Tua palavra, deixe-me até que me deixe só te enganar Tua palavra, deixe-me até que me enganar Tua palavra, deixe-me até que me deixe só te enganar Tua palavra, deixe-me até que me deixe só te enganar Me usa-me, me usa-me Tua palavra, levante seu coração Engenharam o coração Tua palavra, transforma-me Tua palavra, deixe-me até que me deixe só te enganar Tua palavra, transforma-me até que me deixe só te enganar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL